Vem DJ, me arraixa pra trenta, pode fazer o que você quer Fico de 4, falso a posição, tu come蒔isco Pack, 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 man, pack, 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 man Os pray, come, tá na pista e vai comer, você tá Pack, 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 man, pack, 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 man Os pray, come, come, tá na pista e vai comer, você tá Me arraixa pra trenta, pode fazer o que você quer Fazer o que você quer ser com o figurino e quatro Mais uma duas memes Peque, 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 meme, peque, peque, peque Um forte, forte, nada, ninguém vai comer com o fantasma Hoje eu vou comer a Letícia 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 Bem, DJ, DJ, me arraixa pra trenta Pode fazer o que você quiser Figo figo de quatro, falsa posição Tu come muita, tu come muita PEC PEC Man Os POMGOMER tão na pista e vai comer você também PEC PEC MAN O POMGOMER tá na pista e vai comer você também PEC PEC MAN PEC MAN TALK NA pistNEira ela é built a취 azo a atleta ponte coutura e o que possui lesão Maizona doha meme Pega, pega, pega Ode, nóis aqui vai confiar com o futebol Hoje eu vou comer a Letícia Hoje eu vou comer a Letícia Hoje eu vou comer a Letícia Eu vou comer a Letícia Eu vou comer a Letícia